O vídeo que você verá a seguir está baseado na obra de João Bezerra Lima, irmão, Lampião, A Raposa das Caatingas. A primeira mulher de Mariano, chamava-se Otília Maria de Jesus, era natural de Poços, na região de Paulo Afonso. Um filho de Mariano e Otília, José Mariano, nascido a 21 de abril de 1934, na Serra do Periquito, em Pernambuco, foi criado pelo padre Emanuel Firmino Pinheiro, vigário de Mata Grande, Alagoas. Consta ainda que uma filha de Mariano e Otília foi entregue ao sargento Agemiro Gomes Barbosa, vulgo mineiro, do destacamento de Sítio do Quinto, na Bahia. Quando Otília foi presa, em novembro de 1934, Mariano juntou-se a Rosinha, uma moça de Poço Redondo, filha de um vaqueiro chamado Léa Soares, uma irmã dela, Adelaide, tinha sido a primeira mulher do cangaceiro criança, o João Alves da Silva, também chamado Velho João. Adelaide morrera de parto em meio aos matos. Agora quem corria risco era a Rosinha. Mesmo grávida, conseguiu fugir com os companheiros, através da Caatinga Bravia, à procura do coito, onde se encontrava o grosso do bando, para os lados de Poço Redondo. Lampião estava coitado no riacho Craibeiro, quando eles chegaram, um ou dois dias depois. Lavandeira, Zabelê, Criança, Quixabeira, Diferente e Santa Cruz. Foram relatar o fato ao chefe, e Rosinha, em prantos, foi juntar-se as outras mulheres. Lampião já sabia de tudo, pois um coiteiro viera dar a notícia. Dias depois, debaixo de uma barraca feita com couro de bote, no pé da Serra dos Carneiros, Rosinha pariu uma menina, que Lampião mandou entregar ao vigário de pão de açúcar. Rosinha estava desnorteada, pensando como seria sua vida a partir de então. Algumas mulheres tinham o espírito de cangaceiras, gostavam daquela vida de aventura. Rosinha não, ela entrou para o cangaço por amor ao seu homem. Ao lado dele, não tinha medo de nada. Levava uma vida de sofrimento e de agonia, mas também de amor. Mas agora, Mariano estava morto. Sem ele, o cangaço era um mundo estranho, com o qual ela nada mais tinha a ver. Estava decidida a sair do bando, mas não sabia como, pois Lampião não iria permitir. Afinal de contas, ela sabia de muitos segredos. Sua saída colocaria em risco a segurança dos companheiros. Sem revelar o que se passava em seu íntimo, Rosinha foi falar com Lampião. Disse que gostaria de visitar sua família, que residia na beira do São Francisco, nas capoeiras. Lampião pensou, pensou, avaliando a situação e disse pausadamente. Rosa, era assim que ele chamava. Tu sabe que eu não gosto que gente minha vá visitar parentes. Isso é perigoso. Eu nunca consinto. Se a polícia te pegar, você não vai aguentar termina falando. Mas eu sei que depois do que tu passou, é justo que tu vá tranquilizar teus pais. Eu gosto de você, porque tu foi mulher de um amigo meu. Um cabra macho com ele, vai custar nascer outro. Vou deixar que tu vá. Faço isso pensando no meu amigo. Só lhe peço uma coisa. Não demore. Vai, mate a saudade e volte dentro de uns três ou quatro dias. Me promete? Prometo, capitão. Lampião mandou que criança e outros cangaceiros acompanhassem Rosinha até a casa do pai. Lê Soares, que tinha ouvido falar no tiroteio do cangaleixo, não acreditou nos seus olhos. Chorou de felicidade ao ver a filha chegar. Rosinha abraçou o pai, correu para os braços da mãe. Os três choraram de emoção. Apesar de estar sempre ali por perto, havia algum tempo que ela não via os pais. Explicou que tinha vindo a pena vê-los. O tempo era curto. O capitão queria que ela voltasse logo. Os cangaceiros retornaram para o acampamento, deixando Rosinha com sua família. Lê Soares era um vaqueiro famoso, conhecido em toda a região por sua habilidade nas vaquejadas, costume transmitido de geração a geração, até hoje, nas caatingas de Poço Redondo e Porto da Folha. Ele e os irmãos Luiz e Josias eram conhecidos nas vaquejadas como Oi Soares, com sua imbatível habilidade na derrubada de bois bravos. Os Soares trabalhavam nas fazendas Sítio, Arueiras e Maranduba. Lê Soares era casado com uma moça de Curralinhos, chamada Pureza, filha de João Januário. O casal tinha um filho, Zequinha, e cinco filhas, Guiomar, Arabela, Cidália, Adelaide e Rosinha. O casal teve a infelicidade de ver duas filhas no cangaço. Adelaide, que viveram com o cangaceiro criança e morreram de parto no meio da caatinga, e Rosinha, agora naquela situação. Passou-se uma semana, Rosinha não voltou ao coito. Lampião ficou impaciente. O que fazer com Rosa? Pessoa de sua estima, mulher de um homem que foi um de seus melhores amigos. Realmente sentindo, mas preocupado com a segurança do bando, o capitão decidiu. Rosa teria que morrer. Chamou Luiz Pedro e falou da sua decisão. Luiz Pedro concordou. De fato, se ela não tinha podido voltar logo, pelo menos teria de ter mandado algum recado. Vamos fazer assim, disse Lampião. Você espera ainda uns dois dias, antes de matar ela. Mas é preciso que nós saia daqui agora mesmo. Porque Rosinha pode ser presa e ter de contar onde nós estamos. Lampião, ao deixar o coito do riacho craibeiro, o bando foi refugiar-se no Poço dos Porcos, perto do Rio São Francisco e também perto da casa do pai de Rosinha. Lampião mandou que um cabra chamado Zé de Bela fosse vigiar os passos de Rosinha. Mas sem se fazer notar, no seu íntimo, ainda esperava que ela voltasse. Com isso, passaram-se mais quatro dias. Como precisasse viajar, não podendo ficar tanto tempo parado no mesmo lugar, Lampião disse a Luiz Pedro que resolvesse aquele caso. No dia seguinte, Rosinha acordou cedo. Como fazia a todo instante, conversou com seu pai sobre a situação. Disse que tinha até sonhado com Lampião tentando matá-la. Lé Soares acalmou a filha. Não pense numa coisa dessa, Rosinha. Lampião é homem bom, é amigo da gente, vai compreender a situação. Hoje mesmo eu vou falar com ele. Tô até pensando em me mudar pra apropriar. Daí a pouco, chegou o cangaceiro elétrico, dizendo que tinha ordens de Luiz Pedro para levá-la. Apreensiva, Rosinha juntou as coisas numa sacola e acompanhou o cangaceiro. Lampião recebeu-a com frieza. Rosa, por que você passou de minhas horas? Eu não lhe disse pra você ficar fora só uns três ou quatro dias? É que meu pai tava doente. Mentira, Rosa. Você sabe que me contam tudo. Luiz Pedro vai com os meninos pegar umas encomendas nos pau-preto. Acompanha eles. Sem ter alternativa, Rosinha acompanhou os companheiros. No caminho, apesar de apreensiva, procurou puxar conversa com eles. Todos amigos, quase seus irmãos. Porém, ninguém lhe dava atenção. Para eles, qualquer gesto amigável só faria com que a incumbência se tornasse mais dolorosa. Ao cruzar o riacho do Quatavo, nas imediações das pias das panelas, Pocorante, seu amigo do peito, aproximou-se dela por trás e deu-lhe um tiro no ouvido. Corpo de Rosinha foi enterrado na beira do riacho. Corpo de Rosinha foi enterrado na beira do riacho. Corpo de Rosinha foi enterrado na beira do riacho. Corpo de Rosinha foi enterrado na beira do riacho. Corpo de Rosinha foi enterrado na beira do riacho. Corpo de Rosinha foi enterrado na beira do riacho. Corpo de Rosinha foi enterrado na beira do riacho. Corpo de Rosinha foi enterrado na beira do riacho. Corpo de Rosinha foi enterrado na beira do riacho. Corpo de Rosinha foi enterrado na beira do riacho. Corpo de Rosinha foi enterrado na beira do riacho. O que é o que é o que é?